E aí, gente? Nossa, minha cara tá toda alhosa. Hoje é terça-feira à noite, a gente se muda amanhã, quarta-feira de manhã. Sendo que amanhã, apesar de ser feriado, eu vou trabalhar normalmente. O Cadu vai estar em casa e quem vai fazer a mudança vai ser ele. Com o Marquinhos, com o teu amigo? O teu amigo vai vir também? Vai estar aqui de manhã? Vai ter um moço que vai vir com um rapaz na mudança. Então, vai ter um rapaz que vai ajudar na mudança aqui. Depois a gente conta direito as coisas do caminhão, como é que a gente fez o bem bolado, né? Depois a gente dá o detalhe direitinho. Mas como vai ser amanhã de manhã cedo, a gente tem que arrumar as coisas hoje ainda, né? Então, é isso que eu vou fazer agora e vou levar vocês comigo pra essa função chata que eu não queria estar fazendo, mas vamos lá. Gente, essa mudança vai ser toda destrambelhada. Porque a gente não tem caixa, não tem bolsa, não tem mala direito. Eu vou botar as coisas aqui nas bolsas, nas sacolas de mercado. É porque também é tão pertinho a casa nova, da nossa casa atual. Se a gente tiver que dar várias viagens de carro e trazer as coisas e buscar, não tem problema também. Então, tá suave, sem estresse. São nove horas da noite e eu tô aqui no caixa eletrônico sacando dinheiro porque eu tô com medo de dar algum problema. Por causa dessa coisa de limite de sacar e amanhã a gente tem que pagar o calção e o primeiro mês de aluguel, né? E aí... O Cadu falou, amanhã a gente resolve isso. Eu não, eu não vou conseguir nem dormir se eu não resolver. Aí eu tô aqui sacando. Aconteceu exatamente o que eu temi. A gente tem um limite de 200 euros diários pra sacar. E agora eu tô tentando aqui resolver. Então, acabou que o limite era só do caixa eletrônico multibonco, tipo 24 horas do Brasil, né? E eu vim aqui na minha agência que tem... Assim como no Brasil também dá pra você ir no caixa eletrônico da agência mesmo depois do horário. E aí eu consegui sacar o que eu precisava. Graças a Deus, eu tava muito preocupada, mano. Certo, galera. Só pra não perder o costume, eu saindo do banco com dinheiro, escondi tudo dentro do sutiã, olhando de um lado pro outro aqui como se alguém fosse me assaltar em 8 horas da noite. Tchau, 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 tchau. Bom, agora são 11 e meia da noite. Eu não vou fazer mais nada porque eu não sou nenhuma vagabunda. Já esvaziei isso aqui tudo. Já não tem mais nada. As sacolas estão ali cheias. Tem que esvaziar ainda a geladeira. Tem que coisar os móveis. Tá tudo uma zona, mas eu não quero nem saber. Amanhã a Cadu que vai resolver isso. Vai dar 8 horas da manhã. Já é o dia seguinte, óbvio. Cadu agora tá desmontando a cama. A mudança começa 9 horas. Eu me programei pra trabalhar hoje. Deu tudo errado porque... Obviamente, como a internet já foi ligada no endereço novo, já não tem internet aqui mais. Eu não tinha pensado nisso. Não me pergunte por quê. Porque como eles falaram que só vinham desinstalar na quinta, eu achei que continuou a ter internet aqui. Mas é óbvio que eles não vão ficar fornecendo internet pra dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu não pensei nesse detalhe. Agora eu vou ter que avisar no trabalho que eu não vou conseguir agora de manhã. E é isso. Gente, olha o estado que tá sacado. Pariu, não tem onde colocar as paradas porque não tem espaço. Tá? Olha que zumba isso aqui. Falta uma hora mais ou menos pra carrinha chegar que vai levar a mudança. Precisa de ajuda aí? Fala, tá, amor? Tô. Tamo colocando no carro as bolsas, as coisas mais leves, assim. O moço da mudança não chegou ainda. A gente tá adiantando essa parte. Eita, mas é coisa, hein? A gente achando que não tem muita coisa, mas tem coisa, hein? Tá quase, hein? Já saiu bastante coisa. Tá tudo imundo agora por baixo das coisas atrás. Tem que varrer, limpar. É isso, gente. Final da quarta-feira. Tá chegando aqui o fim de uma era. O menino tá até emocionado. Tá até passando mal. De tanta emoção. Bistinho, tá enjoado. Se vomitando. É virose, amor. Tadinho. Mas, enfim, tamo terminando aqui pra poder correr pra casa pra ele descansar. Que ele não tá bem, não. Olha o estado que tava isso aqui, gente. Que pariu. Deus abençoe. Passei o paninho agora no banheiro. Deixando a casa limpinha como a gente gostaria de ter recebido, né? Como a gente gosta de receber as coisas. Porque eu vou avisar o pessoal que vier aí. Porque a gente tá deixando tinta que a gente pintou essa parede quando a gente chegou. E a gente não vai levar. Vai deixar aí, então, pra eles verem se eles resolvem isso aqui. Paramos aqui agora pra bater um ranguinho. Comendo de colher. Comendo de colher. Olha o guardanapo. Papel toalha. Papel higiênico. Vamos que vamos. Gente, olha o que esse menino me apronta. Dia de mudança. Tá todo ferrado. Todo desengonçado. Passando mal. Com febre. Vomitou no meio da rua. Arrachando a cara. As meninas em cima da BMW da moça. Puxa vida, ela vai ficar triste. Passando mal, tadinho. Vou lá agora arrumar nossa caminheta. E tá no chão aqui. No colchão que já tinha na casa essa cama. E esse colchão nosso tá ali. Nossa, tá uma friaca aqui mesmo. Meu Jesus. Desejem melhores pra eles aí nos comentários, tá, gente? Eu aqui tentando botar um negócio bacana ali pra dar uma decoradinha aqui na cozinha. E o cadu. Nessa casa a gente tem armário. Não precisa disso. E tá ele metendo coisa ali em cima. Lá na outra casa tudo bem. Não tinha de enfiar. Mas aqui a gente tem espaço. Tem armário. Tem um monte de lugar pra botar caixa inútil. Só matando esse rapaz. Bom dia, coração. Primeira noite na casa nova. Como é que foi? Dormiu bem? Não foi só toda noite. Eu dormi melhor. Eu dormi bem. A gente dormiu na sala. Tá muito engraçado você deitada aí. Todo aberto, igual o Patrick. Papinhas de tudo aberto, uma brada. Ah, sai daí. Respeita a vagabundo desse ar. É, a gente dormiu na sala porque ontem não deu pra desmontar a cama que tá no quarto. Que a gente vai montar a nossa cama que tá ali. E aí ficou pra hoje. Não tá tudo na casa inteira, garota. Não, é tudo spoiler. Meu Deus. Ó, o Cadu tá desmontando essa cama que já tava na casa. Tava aqui nesse segundo quarto que vai ser o nosso quarto principal. E ele tá desmontando pra poder a gente montar a nossa cama aqui. Hoje a gente dormiu na sala, no coxão, porque não tinha feito isso ainda. E aí, gente. Esse foi basicamente o resumo do dia da mudança. Eu achei que ia ficar muito maior, mas acabou ficando bem curtinho o vídeo. Porque a nossa mudança foi bem rápida, né? Não é como se a gente tivesse uma casa enorme pra transferir pra outra casa. É um pubículo desse tamanho. Não tinha tanta coisa assim pra levar. E a casa nova fica a menos de um quilômetro da outra. Então, foi muito rápido. A gente resolveu tudo muito rápido. Futuramente a gente vai gravar o tour da casa. Mostrar tudinho, bonitinho. A gente tá só dando uma ajeitadinha aqui. Tá praticamente tudo já certinho no lugar. Tem alguns móveis pra gente comprar. Decoração, etc. Mas o essencial, assim, a gente tem tudo. Tá tudo certo. A gente tá muito feliz, muito em paz. Porque a gente esperou muito esse momento. Momento que a gente ia sair daquela casa e ter nosso espaço. E a gente tá todo bobo aqui. A gente fica andando pela casa e tipo... Ai, meu Deus! Tem que andar pra caramba pra chegar no banheiro. Tipo, brincando, sabe? De reclamar que tem que andar muito. Sendo que na outra casa a gente mal conseguia andar. Por quê? Né? Por motivos de falta de tamanho. Tô super ansiosa pra mostrar pra vocês tudo. É claro que não é perfeito palácio de ouro e cristal. Mas é um upgrade muito bacana pra nossa casa anterior. E o principal é que a gente tá... A gente tá fazendo de tudo pra ter um crescimento gradual. Não crescer demais, né? Tipo, pegar uma casa pica, muito cara. E daqui a um tempo ter que voltar atrás. E regredir. Porque não conseguiu bancar. Então, como eu já disse aqui antes. A gente conseguiu um valor bem justo nessa casa. A gente vai contar no vídeo da tour, provavelmente. Essa é uma das coisas que mais tá dando paz pra gente nesse processo todo. Então é basicamente isso. A gente mostrou tudo ao vivo lá no Instagram. Então se você ainda não segue a gente, eu vou deixar escrito aqui. E o link também tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma checadinha, por favor, aqui embaixo. Se você tá inscrito ou não. Porque eu já tive... Tem gente comentando que já era inscrito. E quando foi olhar, não tava inscrito mais. Ou seja, o YouTube tá nos sabotando. Então se você puder dar uma ajudada aí. Dá uma olhadinha rapidinho pra ver se tá inscrito ou se não tá. E aí já se inscreve. Dá essa moral pra gente, por favor. A gente tá feliz que a gente fez 6 mil inscritos esses dias. E é isso. Não esquece de deixar o like se você assistiu até aqui. Comenta estratosfera. Porque... Não faço a menor ideia. Beijo, gente. Até o próximo.